Oi gente, durante a Copa do Mundo no Catar, você vai acompanhar aqui na TV Assembleia e na Rádio Assembleia 96.9, comentários, entrevistas, bate-papo, no podcast Esporte em Debate na Copa. É verdade, Júria, nós vamos falar muito sobre os Jogos do Brasil dentro da primeira fase da Copa do Mundo 2022, sempre às 8 horas da manhã, aqui na TV Assembleia e também na Rádio Assembleia 96.9 FM. Contamos com a tua audiência, hein? Até lá! Até mais, gente!